E aí galera, beleza? Bom, eu sei que o debate a respeito de aborto está fraco, mas como eu falei de aborto no meu último vídeo, eu vou falar agora a respeito disso. E uma coisa que eu, como vocês leram aí no título, eu vou dar três motivos para você ser contra o aborto. É óbvio que você não precisa ser contra o aborto, eu não estou impondo nada. Mas eu vou dar três motivos para que você seja. O primeiro motivo é que você está matando uma pessoa. Ah, mas um feto não é uma pessoa, não é um ser humano. Cara, eu já disse, esse negócio de deixar o que é ser humano e o que não é ser humano numa subjetividade, para mim tem um grande problema. Causa desumanização, beleza? Então, eu sou totalmente afavorável a usar uma definição de ser humano ou não ser humano empírica. E eu uso como base o DNA. Assim, quando há a concepção, já existe a formação de DNA. Então, logo, aquele ser humano é um ser extra-mãe e extra-pai. Ele é um ser único, beleza? A segunda motivo para você ser contra é que existem, por exemplo, no caso do Japão, foi o que eu vi mais gritante, um aumento, há uma possibilidade, eu não vou falar que existe, né? Há uma possibilidade de um aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Porque é o seguinte, o jovem, principalmente aqui no Brasil, que eu conheço, eu conheço pelo menos a minha juventude, todos os meus amigos, e a maioria das pessoas que eu ainda conheço, homens, adultos ainda, o maior medo que eles têm de não usar preservativos é no caso de você ter um filho, beleza? Eles não se preocupam muito com o fato deles pegarem uma doença sexualmente transmissíveis. Então, isso sim é um perigo. Mas, você pode dizer que eu estou usando uma falácia de apelo ao medo. E, realmente, seria uma falácia de apelo ao medo. Mas, é possível, existem estudos, por exemplo, no Japão, aumentou o caso de... Ah, não lembro o que agora será sífilis. Eu não lembro. É uma doença sexualmente transmissível. E teve um aumento, sim, dos casos dessa doença. Beleza? Então, vamos para o meu terceiro e último exemplo, que é agora aonde... Se você, que é feminista e defende o aborto, ainda não tinha se rasgado todo, agora você vai se rasgar. Beleza? Que é um argumento jurídico. Muita gente não conhece o aborto masculino. O que seria o aborto masculino? É quando o pai abandona o filho, abandona a mãe em gestação. Porque o pai não precisa carregar a criança. Então, o abandono do pai é conhecido como aborto masculino. Beleza? Só que é o seguinte, no Brasil, no Brasil, o caso específico brasileiro, o aborto masculino é proibido também. Beleza? A lei exige que o pai tenha participação com a criação da criança financeiramente e presencialmente também. Beleza? O que pode acontecer caso o aborto esteja legalizado? Não tem como você punir, no caso de pessoas que não querem ser pai e a lei como obriga eles seria uma punição. No caso, apesar de eu não concordar que seja uma punição, mas isso é uma coisa minha. Beleza? Então, não tem como você punir um pai por uma escolha exclusivamente da mãe. Não tem como você punir um homem por uma escolha exclusivamente da mulher. Então, aonde nós podemos chegar? Mulheres que querem ter filhos vão ser obrigadas a abortar ou vão ser obrigadas a criar os filhos sozinhas. Porque não dá pra essa mulher obrigar o homem que não quer ter filho ter filho com ela. Beleza? Então, é isso que vocês estão fazendo. A legalização do aborto vai obrigar mulheres que querem ter filhos a abortar ou a criar esse filho sozinha. Beleza? Vídeo rapidão pra minha média, né? Porque a partir de agora antigamente meus vídeos longos eram de 5 minutos agora é de 12, 13, 14, mas tá valendo. É isso aí, galera. Até a próxima.